Fala pessoal, beleza? Bom, tamo aqui em Supreme Man World de hoje Eu quero mostrar um segredinho pra vocês Um segredinho meio obscuro que a Nintendo colocou No terceiro mundo aqui, na Vanilla e Ghost House Olha lá É um segredo nas plataformas Na verdade é pra pegar uma vidinha, né? Uma simples vidinha, uma misera vidinha Mas é um segredinho até que interessante Vai chegar aqui, ó, vai ter esses fantasminhas, né? Isso é um chato, tá? Vai ter essas plataformas, certo? Ó Tem um segredo aqui Deixa esses fantasminhas saírem aqui Deixa ele vir me seguir Que eu vou dar uma olhada nele Aí, beleza Você vai ter que pular no meio delas Certo? Na ordem que eu fazer aqui, ó Vem cá, meu filho me segue aqui Pule no meio da segunda Pule no meio da terceira Tem pra obra não perder a vidinha ali, não Agora eu vou pular no meio da quinta Agora eu vou pular lá na oitava plataforma No meio dela E vou voltar pra essa plataforma aqui Pra sétima Olha que interessante Ganhou a vida Mas perdi ela Né? É uma simples vidinha, uma miserável vida, né? Não vai mudar em nada Pra você Apesar que existe truques aí pra você pegar 99 vidas Mas é interessante A forma que foi colocado isso no jogo Né? Eu, sinceramente, já peguei essa vida Assim, na sorte, de cagada Não sabia que era uma Tinha uma forma Correta pra se pegar ela Descobri até em pouco tempo Certo? Mas é isso, pessoal Tamo junto Se inscreve aí E é nóis Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau